Música Acampamento de Corpus Christi na canção nova É noite de adoração Eu preciso dar Do teu colo de mar Eu preciso dar Do teu colo de mar O que que ela faz com você? Que me ama, me ampara, me protege Como alto protetor Que intercede sempre em meu favor Que me ama, me ampara, me protege Como alto protetor Que intercede sempre em meu favor Me ama, me abraça Estou-te em teu mar A Virgem Maria está no meio de nós Ela que foi o primeiro sacrário Aquela que guardou Jesus no seu vento Amanhã eu preciso tanto do teu colo Quem precisa de colo de mãe aí, diga eu Eu preciso tanto do teu colo de mar Eu preciso tanto Eu preciso tanto Que me ama, me ampara, me protege Como alto protetor Que intercede sempre em meu favor Me ama, me ama, me ampara, me protege Me ama, me ampara, me protege Esconde-me em teu mar Me ama, me ama, me ampara, me ama, me abraça Me ama, me abraça Só você Só você Me ama, me ama, me abraça Me abraça Me abraça Me esconde Aonde? Em teu mar Em teu mar Canto Coloca a mão no seu coração Eu tenho certeza Que este retiro está gerando No teu coração fome de Deus Sim ou não? Muita gente aqui está tendo agora Fome de Jesus Fome da Eucaristia Fome da Miss E Deus é aquele que pode saciar A nossa fome Deus é aquele que pode saciar A nossa sede Amém? Diga eu tenho sede de ti Jesus Assim como a coça Suspira pelas águas Assim a minha alma Tem sede Como a terra sedenta Nas águas mais puras Assim a minha alma Tem sede Lindo Lindo Só sede de quem? Sede de ti Meu Jesus Sede de ti Sede de ti Meu Jesus É que teus braços E vai dizendo que você tem sede dele Nós temos sede de ti Jesus Nós temos sede da tua presença Desde o amanhecer Até terminar o dia Nós temos sede 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 E a minha alma E a minha alma Fique inquieta A minha alma Não tem paz Ai eu preciso de ti Jesus Assim como a coça Assim como a coça Suspira pelas águas Assim a minha alma Tem sede Como a terra sedenta Nas águas mais puras Assim a minha alma Tem sede Sua sede tem nome Vai Sede de ti Meu Jesus Sua sede tem nome Sede de ti Meu Jesus E trai teus braços pra ele Canta Vem me saciar Vem me saciar A tua presença Jesus Vem me saciar Meu coração Meu coração está pronto Pra te amar Eu quero que você vai Vem me saciar Vem me saciar Vem me saciar Vem me saciar Meu coração está pronto Pra te amar Vem me saciar Meu coração está pronto Pra te amar Jesus Jesus Vem me saciar Quantas coisas Quantas coisas nós temos aprendido Nesse retiro Deus é aquele Deus Que se esconde Para quê? Para que eu procure Para que eu busque Deus é aquele que coloca Fome no nosso coração Como nós ouvimos Na pregação Haverá um tempo Haverá um tempo Que eu colocarei Fome sobre a terra E não fome de pão Mas fome da palavra Fome da presença E eu quero dizer Esse tempo já chegou Quantos aqui tem fome E sede de Deus Diga eu Diga meu coração Então está pronto Pra te amar Jesus Solta a sua voz No Espírito Vai Força Canta mais uma vez Assim como a coça Assim como a coça Suspira pelas águas Assim a minha alma Tem sede Como a terra sedenta As águas mais flores Assim a minha alma Tem sede Só sede é de quem? Sede de ti Meu Jesus Então vem me saciar Vem me saciar Da tua presença Jesus Vem me saciar Vem me saciar Meu coração está pronto Pra te amar Então vem me saciar Vem me saciar Da tua presença Da tua presença Chegou Vem me saciar Vem me saciar Vem me saciar Vem me saciar Amém 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 Teu coração está se enchendo Da presença Dele A presença de Deus Está neste lugar Amém Vem me saciar Lindo Lindo Vai, canta pra ele Vem me saciar Vem me saciar Porque Meu coração Pra te amar Eu te levantarei Eu te levantarei Filho amado Filho querido Restito Restituirei Tuas forças E te atrairei A mim E te darei Novas vestes Filho amado Sabe Toda vez que você Você tiver caído Vem me saciar Vem me saciar E do saciar Você vai ouvir Essa voz Eu te levantarei Quando você tiver triste Vá pro saciar E lá do saciar Você ouvirá Eu te levantarei Quando você tiver Sem força Vá pro saciar E lá você vai encontrar Deus te dizendo Restituirei Tuas forças São João Bosco Dizia Queres muitas graças? Visite muitas vezes O Sacrário Queres poucas graças? Visite poucas vezes O Sacrário O Sacrário É um Deus Que nos levanta Quem aqui reza o Rosário Na madrugada com o Frei? Quantas vezes você estava Sem força Com sono e cansado Você falou Não vou rezar não Só que quando você rezou Você saiu renovado Daquela oração Sim ou não? Porque a oração Nos levanta Porque Deus nos levanta Quando a gente está fraco Eu não sei qual é o momento Que você está vivendo agora Mas Deus quer curar Pessoas de depressão Deus quer curar Pessoas de medo Deus quer curar Pessoas de ansiedade Deus quer curar Pessoas de Da situação Que você estiver hoje Amém? Reque os teus braços E deixa Deus Cantar pra você Essa música Eu te levantarei Eu te levantarei Eu te levantarei Eu te levantarei Filho amado Filho querido Eu te levantarei 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 Solta a sua voz Eu te levantarei 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 Tuas forças e te atrairei a mim E te darei novas vestes e o amado Eu quero que só você, eu te levantarei Eu te levantarei Eu te levantarei E o amado Ah, filho querido, filho querido Pega na mão da pessoa que tá de seu lado Eu te levantarei Eu te levantarei Seja a mão de Deus pra ela agora Eu te levantarei Filho querido, filho querido Oh, vestido irei Tuas forças e te atrairei Ah, eu te levantarei Novas vestes, filho amado Oh, vestido irei Tuas forças e te atrairei Ah, eu te levantarei Novas vestes, filho amado Aplauda Aplauda o filho amado que tá de seu lado Coloca a mão no seu coração E todos nós estamos aqui E todos nós estamos aqui Aplauda o filho amado Aplauda o filho amado Eu quero que você cante essa canção Eu quero que você pense agora num sacrário Na hóstia consagrada Meu maior desejo É ser teu amigo Ter sua companhia É o meu prazer Jesus Ficar horas contigo Lá na sua paróquia E sentar na sua mesa Reclinar minha cabeça Em teu coração Jesus Quero escutar Tua voz suave e forte A me guiar Ah, Deus vai te guiar Meu coração Seja um com o teu E serei feliz É que teus braços Meu amigo Fiel Meu amigo Fiel Meu amigo Mais puro Meu amigo Jesus Meu amigo mais forte Meu amigo Mais forte Meu amigo Pra sempre Pra sempre Meu amigo Meu amigo Jesus Crescer na intimidade Quem quer crescer na intimidade? Canta, vai Crescer na intimidade Meu maior desejo Meu maior desejo Crescer na intimidade Com Jesus Com toda a minha alma Com toda a minha alma De todo o coração Com toda a minha força Com toda a minha força Ter sua companhia É o meu prazer Jesus Ficar Ficar horas Com toda a minha força E sentar na sua mesa Reclinar Reclinar minha cabeça Em teu coração Jesus Quero escutar Quero escutar Quero escutar Tua voz suave e forte A me guiar Meu coração Meu coração Seja um com teu E serei feliz E declara Meu amigo fiel Meu amigo Fiel Meu amigo Mais puro Mais puro Meu amigo Como é o nome dele? Jesus Meu amigo Mais forte Meu amigo Mais forte Meu amigo Pra sempre Pra sempre Meu amigo Meu amigo Jesus Deixa a sua alma Cantar agora Vai Crescer Na intimidade Crescer Na intimidade Meu maior desejo Crescer Na intimidade Com Jesus Com Jesus Com toda Minha alma De todo Coração Com toda Minha alma Minha força Te amarei Sei que Sei que a cruz É o caminho Sei que a cruz É o caminho Senhor Pra quem quer ser O seu amigo Crescer 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 Na intimidade Meu maior desejo Meu maior desejo Meu maior desejo coração, com toda minha força, te amarei, só você, meu amigo, fiel, meu amigo, mais puro, mais puro, meu amigo, como é o nome dele? Jesus, meu amigo mais forte, meu amigo, para sempre, meu amigo, Jesus. Eu vou deixar-me guiar. Eu vou deixar-me guiar. Eu vou deixar-me guiar e me abandonar no teu querer. Preciso fazer a tua vontade na vida. Para onde eu irei? Quem me apoiarei? Para onde eu irei? Ninguém me apoiarei. Então canta pra ele. Eu seguirei. Eu irei aonde for, Senhor. Eu seguirei. Eu seguirei. Eu irei aonde for, Senhor. Tua graça. Tua graça me basta. Meu amor me sustenta. Meu amor me sustenta. Eu te seguirei. 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 Eu seguirei, eu irei aonde for de Senhor Tua graça me basta, Tua graça me basta Meu amor me sustenta Tua graça me basta Meu amor me sustenta Quem tá amando Corpus Christi na canção nova? Tem gente que passou esse acampamento todo em praia Nem viu Jesus uma vez só Você passou quatro dias em oração Que bom, que bom, que bom Quero te louvar Te engrandecer E proclamar Tua vitória em mim Ser todo o tempo É o meu prazer Te seguirei aonde for de Senhor Vai, canção nova, canta pra ele Tu és o céu Que bom, que bom, que bom, que bom Tu és o céu Dentro da minha vida Aplaudi Jesus Em todos os sacramentado Em todos os sacrários da terra Em todos os sacrários da terra Seja adorado Graças e louvores Graças e louvores sejam dados a todo momento Graças e louvores Graças e louvores Graças e louvores sejam dados a todo momento Graças e louvores sejam dados a todo momento Ser todo teu, ser todo teu, é o meu prazer, vai! Te seguirei aonde fores, Senhor, tu és o céu, não eu dar a minha vida, és a razão da minha alegria, não quero tirar os meus olhos de ti, quero que sejas o centro, Senhor, tu és o céu da minha vida, és a razão da minha alegria, não quero tirar os meus olhos de ti, quero que sejas o centro, Senhor, da minha vida. Não vou mais tirar Os meus olhos de ti, vou me apaixonar outra vez. Você, que o meu viver, que o meu Seja para te agradar, seja para te agradar, nada mais. Meu coração, não vou mais, não vou mais tirar Os meus olhos de ti, vou me apaixonar outra vez. Que o meu viver, Senhor, seja para te agradar, nada mais vai ocupar teu coração. Por quê? Por quê? Tu és o centro da minha vida, és a razão da minha alegria, não quero tirar os meus olhos de ti, Quero que sejas o centro, Senhor, da minha vida. Ah, Jesus é o centro da minha vida. Ah, Jesus é o centro da nossa vida. O lugar dele ninguém pode ocupar. Nem as pessoas mais importantes para você. Aquele que ama pai e mãe, mais do que a mim, não é digno de mim. Não posso colocar nem meu pai, nem minha mãe, nem meus filhos, nem meu esposo, nem minha esposa. Existe um lugar no meu coração, que só é de Deus. E este lugar é o mais importante de todos. É o primeiro de todos. É que tem os braços, para terminar. O que? O que? Vou me apaixonar. Outra vez, outra vez. Que o meu viver, Senhor. Que o meu viver, Senhor. Seja pra te agradar. Seja pra te agradar. Amar, amar, amar. Meu coração. Aplauda, Jesus, aplauda, Jesus, aplauda, Jesus. Meu coração anseia pelo teu Minhas mãos vazias me digam amor E eu aqui tão só Neste tabernáculo A esperar Um tempo longo ou um curto tempo Com a tua alegria ou com o teu tormento E eu estou aqui Neste tabernáculo Querendo consolar Mas estou só Me sinto só Um pouco de reparação E de amor Eu sei Mas estou só Fico aqui tão só Eu sou o amor E não sei fazer outra coisa Se não Se não Amar Ele só sabe amar Ele só sabe amar De quantas vezes lá na sua paróquia Jesus é esquecido Como que as pessoas tratam Jesus lá na sua paróquia Como você trata Jesus na sua paróquia O Jesus da sua paróquia É o Jesus que você tem que guardar É o Jesus que você tem que cuidar Talvez seja o Jesus mais perto de você Meu coração Meu coração anseia pelo teu Minhas mãos vazias Me digam amor E eu aqui tão só Neste tabernáculo A esperar Pensa na sua paróquia Um tempo longo Ou um curto tempo Com a tua alegria Ou com o teu tormento E eu estou aqui Neste tabernáculo Querendo consolar Mas estou só Me sinto só Um pouco de reparação E de amor Eu sei Mas estou só Fico aqui tão só Eu sou amor E não sei fazer outra coisa Se não Amar Em meu santuário Em meu santuário Podes adentrar Em minha presença Vem permanecer Estou no sacrado Vem me adorar Vem me adorar Eu sou a pideira Vem te abastecer Vem como estás Eu vou te restaurar Só basta crer Oh Em meu santuário Vem me adorar em minha presença, vem permanecer, estou no sacrado, vem me adorar, eu sou a videira, vem te abastecer, vem como estás, eu vou te restaurar, só basta crer. Vem como estás, eu vou te restaurar, só basta crer. Aplauda Jesus no Sacrário. Deixa Deus sonhar em ti, deixa, deixa Deus sonhar em ti. Não tenhas medo, é Deus quem te segura, deixa Deus sonhar em ti, deixa, deixa Deus sonhar em ti. Não tenhas medo, é Deus quem te segura. Verás um caminho difícil demais, verás tempestades que te assustarão, Mas quando o sonho é de Deus, ninguém destruirá, se Ele prometeu, também cumprirá. Tenha paciência e saiba esperar, o melhor de Deus virá. Segue além, segue além, segue além, segue além. Deixa Deus, deixa Deus sonhar em ti, deixa, deixa Deus sonhar em ti. Não tenhas medo, é Deus quem te segura, verás um caminho difícil demais, Verás tempestades que te assustarão, mas quando o sonho é de Deus, ninguém destruirá. Se Ele prometeu, também cumprirá. Temha paciência e saiba esperar, Temha paciência e saiba esperar. Temha paciência e saiba esperar. Segue além, segue além, segue além, segue além. Liga a lanterna do seu celular, liga a lanterna do seu celular. Quanto mais você adorar Jesus, mais Ele vai revelar os planos dEle para a sua vida. Os planos que Deus tem para você são melhores que os teus. Os planos que Deus tem para você são planos grandes, são planos de santidade. Quem quer aqui viver os planos de Deus, diga eu. Diga comigo, eu quero viver teus planos. Não os meus, os teus. Quando chegar na parte, o melhor de Deus virá, vocês vão gritar cantando, o melhor de Deus virá, amém? E esse gritar é porque você vai profetizar para a sua vida. Verás um caminho difícil demais, verás tempestades que te assustarão. Mas quando... Não os meus, os teus. Ninguém desfira. Ele prometeu, não tem o melhor de Deus. Tenha paciência, agora em esperar. Segue a lei. Segue a lei. Segue a lei. Segue a lei. Segue a lei Tenha paciência E saiba esperar O reino de Deus Virá Amém! Amém!